Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Eu falei que ia ser de outro servidor, tá ligado? Mas a gente vai continuar aqui, mano. Hoje. Hoje a gente vai meter uns assaltos aí de moto, tá ligado? Tem mais um cara lá na cidade, lá. E tá eu e o Lanzini aqui, mano, de moto. Ele também tá gravando pro canal dele. O canal dele tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ele também posta vídeo de roleplay. Então, se vocês quiserem, podem seguir lá. Tanto ele, tanto o outro também que vai participar. Eu também tô gravando, tá ligado? Então, o link tá na descrição, provavelmente. Se eu não esquecer, provavelmente pode estar na tela também. O canal, eu não sei. Tá em algum lugar. Tá aí. Então, vambora. Tá noite. Noite é o melhor horário pra gente fazer essas paradas, tá ligado? Então, vambora. Tô indo pra lá. Já tá lá? Já? Será o Dex lá? Acho que sim, acho que sim. Vambora. Ih, quem é isso aí? Quem é isso aí? Tá puto. Tem que ver. É... Os caras tem que ter dinheiro na mão, mano. O ruim é que ninguém fica com dinheiro na mão. Tem que pegar o celular deles, chico. É, mano. Ou então, se tiver perto de banco, não manda, sei lá, ir no banco sacar um dinheirinho. Ah, eu já não sei, né? Aí já não... É, mas se a PM vir aqui em 70, é a fuga. Não para. Ah, lógico, né, mano. Foda que com você aqui, né? Vai ficar um pouco mais difícil. Ah, aí você tá brincando. Não, só entrar aí em biquinho, acho que aquele de moto ali é eu. Tô ligado. Não, né, não. Não, não. É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. Eu tô ligado, tia. Essa motinha eu tô ligado aqui, né? Aí, né? Vai meter a fita em quem? Pode ir pra, mano. Só fala aí o lugar, tá ligado? Pode crer, pode crer. E esse mano aí? Tá seguindo nós não, esse cara aí? Tô não, pô. Ah, pode crer, mano. Pô, meme, hein? Pode comprar balde. Ah, viu? Você vende leite, mano? Esse cara de balde é estranho, mano. Caralho. E aí, rapaziada? Ai, caralho. E aí, mano? Você tá de brincadeira, né, mano? Caralho, mano. Você tá brincando, porra? Você é louco, hein? Você é louco, hein? Tirou aí, mano. Ah, não. Caralho. Você abre a boca não, irmão? Você tá loucão, filho? Fica batendo na moto do meu amigo aí, parça. Abra a boca, tio. Eu mesmo? Eu que bati na moto do seu amigo? Não, não, não. Para esse carro, para ele, para ele, esse carro roubado. Fala abaixo aí, parceiro. Para ele, para ele. Vai, desce do carro, truta. Vai, desce do carro. Desce do carro, parceiro. Ele roubou o carro do meu amigo, você tá maluco? Ah, não. Olha que desgramado. Vambora, 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 vambora. Vai, 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 que eu tô atrás de você. Peguei ele, peguei ele. Ele foi pra onde? Que eu não vi, não. Pra direita, direita. Vira o direito. É isso, vai. Vira esquerda. Vai, 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 reto, reto. Vira esquerda, vira esquerda. Aí, aí, aí. Vamos tentar pegar ele mais na frente aí, vai. Ele foi pra onde? Desculpa. Tem mais na pilota. Eu tinha que vir mais ou menos onde ele foi. Não, não, vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Aí, daqui. Não, os moleques estão atrás também. Não, não é esse não. Esse é parceiro, é. Eu sei, já era, já era. O moleque já vazou, já. O cara tá de poxa, mano. Não tem como, né? Sim, vai, vai. Vai na pilota aí que tá dando. Não, vai, vai em um joelho, mano. Tá dando uma estragada na minha mente. Tô com dor de cabeça. Não é joelho, mano? Não, não sei. Não, abaixa isso, moleque. O cara deu uma fuga aí. É, Panameira é muito rápida, mano. Sim, sim. Ué, você tem um sotaque do cara do motoclube, não? Esse cara do motoclube? É, ele. É, é o russo. O sotaque do caralho. É o russo lá, não é? Ele é russo, é, é o russo, ele veio da rússia lá, que ele falou. Ah, é? Será que o russo é da rússia? Deve ser mesmo. Ué, eu já vi espanhol ser do Brasil. Tranquilo, tranquilo. É. Ó, o carro aqui. É ele aqui, não? Não é não? É? Não, não é não. Não é não. Não é ele não. Caralho, o cara passa e deixa a fumaça verde, mano. Esse cara é rico, mano. É o carro que esses caras têm. Pô, esses caras que a gente tem que parar, mano. Esse cara de moto ali. Ah, não, é moto. É nossa. Se eu tivesse, tipo, história, dar um tiro na cara dele. Ih, começou a chover, mano. Ai, meu Deus. Começou a ficar doido. Vê se ele não tá aí pela praça. Cadê o outro? Tá atrás do cara ainda, será? Tá, é ele vindo lá, lá na praça. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. O filho da puta me te fuga, velho. Nós também não achamos ele não, mano. O cara tá de poche, mano. Como é que a gente vai pegar ele? Ele subiu lá perto daquela fazenda, tá ligado? Eu tinha como acompanhar ele, só que... Ele desviou da rua, aí eu caí. Ah, ele ali, não é não? Ali na frente, ali, ó. Aí na frente, ele é ele. É ele, é ele. E aí, o filho da... Ah, ele aí, ó. Vamo, vamo. Só pegar, só pegar. Mas ele tá de poche, mano. Como é que a gente vai pegar? Olha isso, cara. Já sumiu. Já sumiu. Eu nem vejo mais o cara, mano. Eu nem vejo. É, cara. Ai, dai, dai, dai. Eu bati minha cabeça. Cuidado aí, ô. Cuidado aí, ô. Se ele que tá com esse carro não consegue, imagina eu. Eu bati minha cabeça. Bata, bata, bata. É, então. Ah, machucou, machucou. Mas valeu foda aí, pessoal. Eu quero pegar esse cara aí, mano. Mas vai sair de uma hora. Porque eu entro em contato, só quer. Valeu. É, nossa. Vamos, mano. Essa moto su também. Olha, mas essa moto. Tá chovendo feito um caramba aqui, mano. Você tá na onda da droga. Não tá chovendo. Tá não, tá não. Caralho, desço. Tá chovendo, Russo? Tá chovendo não, mano. Caralho. É, tô falando que ele tá no crack. Acho que a polícia acabou de passar por trás de nós ali, mano. Tem, cuidado. Ô, velho, velho. Que isso, mano. Olha essa chubarão, velho. Não tá chovendo. Olha o cara ali, o cara batendo no cara ali, mano. O cara meteu porrada no outro ali, mano. Ele vai dar a polícia. Pô, agora fica achando que tem gente. Ó, um carro aí. Aí. O outro manda o... Ah, o Dexter lá. Eu ligo pra ele e o cara não fala nada, velho. Ah, ele não fala. Eu falei pra quem a gente tá indo pra cidade. Vai ver o telefone dele caiu no chão. Última vez tinha caído no chão. Tá dando uns chutes. Vamos embora, então. PM trombar, você consegue correr, né? Ué. Aí depende do motor da moto. Eu consigo aqui. De boa. Sabe o que você faz? Eles vão pra de carro. Que eu tô com um presente muito ruim, mano. Tá ligado? Tenta entrar em beco, em beco. Vai de contramão. Tô ligado, tô ligado. O bom e o ruim é que eles vêm afobados. Você der um freadão e se passa direto, tá ligado? Tô ligado, tô ligado, rapaz. Eu não conheço. Ele não é garoto novo, não, né? Eu não conheço esses caras. Ah, aí sim. Eu conheço muito, tanto que já me colocaram na cela duas vezes. Aí, ó, o bota. Olha eles lá. Eu falei que tô com o pressentimento ruim? Tô achando que eles tão querendo voltar. Eu já entro aqui, já pra dar aquela desfistada. Você tá enxergando mesmo, que eu não tô vendo aí nada. Tá, agora eu... Ah, tá, agora eu... Um, dois lá. Olha ele na frente ali, ó. Ele tá tentando te ligar aí, tá dando desligado. Não. Trocar esse telefone aí, animal. Ô, senhor. E eu, hein, senhor. Calma aí, né, tisano. Você viu? Deu um porradão. É, pule isso, sua animação. Não viu, não? Não, eu vi, né, mas... Você acha que eu vou falar... Toma armado? Toma armado. Deixa ele, sabe. Ele se pega nós. Eu acho que vem, mas ligaram a sirene, seu animal. Você é doido? Eles ligaram a sirene e vem atrás. Não, eu acho que foram atrás do Dexter, mano. Será? Você é? Você tá lá no crack? Não, sei lá, mano. Eu tive que correr, né? Não, tá certo. Eu falei que eu tô com pressentimento ruim. Vamos voltar lá, para lá. Você é doido voltar para lá agora, mano? As polícia lá. Não. Não, você foi atrás do Dexter, filho. O Dexter deve estar dando fogo por umas horas ali, assim. Ela só... Não, vai reto ali, mano. Vai atrás ali, que você já sai no estacionamento. Viatura do Bop corre muito. Aí, desce aí. Sim, então. Tem que entrar nos bequinhos. Não, era para você descer ali, né, mas beleza. Descer ali aonde, irmão? Por aqui dá também? Dá, mas só que você dá uma volta, olha aí. Que volta aqui? E a gente vai sair lá também. É, eu tô achando que você não sabe cantar na cidade, não, mano. Você... Calma. É que eu tô vendo se a polícia tá por perto, que ela estava por aqui. Você esqueceu? Ali na praça tem que ser rápido, se for na praça, filho. Tem. Tem. Muito rápido. Olha o Dexter lá. Eu vi, ele já não volta ali, não, cara. Olha lá, a polícia tá atrás dele, mas... Tá, a polícia tá atrás dele, gente. Tem que ajudar. Então, pode ir pra lá, se o bloco tá atrás dele. Tá atrás dele, mas e daí, mano? Se a gente for pra lá, já vem atrás de nós. Ele tá de boa, que a roda dele é rápida, nossa. Ah, mas nós temos um piloto bom, né, com... Ah, certo, certo. Aqui, eles vão pegar, não. Só tenta, quando eu fazer ele na frente ali, vamos tentar palminhar, tá ligado? O que, o que? Pegar na praça um ali, rápido? Será que vai na praça um ali? Não dá nossa interação, mano. Na PM, tá atrás dele, não. Tá sim, passou ali de novo. Vamos aproveitar que ela foi pra lá, mano. Tem que aproveitar que ela foi pra lá, não. Sim, sim, sim. É. Beleza. Beleza. Tranquilidade. Aqui eles vão pegar, não, cara. Calma, fica de cima. Deixa eu ver se eles vão vir atrás. Eles não vem, não. Eles vão vir atrás, não. Vem nada, tiozão. Até vem aqui, ó. Aí, eles lá na praça, lá, viu? Aham, passou lá, eu vi, eu vi. Os caras do outro clube estão me ligando, peraí. Olha o outro passando lá embaixo. Daqui a pouco vem a Bop também, quer ver? Olha os Bop lá, olha lá a Bop. Lá embaixo, só observando. E tá eles lá, ó. Olha o Bop lá embaixo, ó. Daqui a gente tá, não, Pony, ó. Ah, Bop lá, lá, lá. Deixa eu ver. Sabe o que tá rolando? Ah. Um cara nosso aí entrou pra dentro da sala da polícia civil e tá dedurando nós tudo. Acabaram de me passar a informação. Olha eles lá, olha eles lá. Olha o Bop ali. Eu estou querendo. Eu vou em reto aqui, tiozão. Eu vi que eles viraram, cê viu, né? Eu vi também, bem. Mas você escutou o que eu te falei? Alguém tá dedurando nós? Sim, o cara é do comando vermelho. Ele tá dentro da DP na sala da polícia civil lá, velho. O cara vai entregar onde eu moro, droga, tudo. Eu acho que deve ser aquele cara do carro, né? Não, é aquele Felipe. Tal de Felipe. Mas eu tô ligado em que esse moleque trabalha pra mim. Porra, mas aí a culpa é sua, então. É, o cara é X9. Não, ele trabalha só pra mim, não. Ele é do comando vermelho, cê não tá entendendo. O Russo foi lá prestar queixa que roubaram aquele carro que nós tivamos atrás, tá ligado? E quando o Russo chegou lá, o Russo viu ele, o Russo conhece ele. Ele virou e falou assim, provavelmente foi o moleque do comando vermelho que roubou o carro. E eu tenho informações sobre ele. E entrou pra dentro da sala do policial civil. Nossa, agora eu tô noja. Agora eu tenho que assaltar um, mano. Agora eu tenho que assaltar um. Foda essa polícia, mano. Como que a gente ia fazer isso? Ela não saiu da cidade? Pode falar pra lá, pra ver se ele não tá lá. Deve ter ido pra estrada, sei lá. Nossa, mané. Como que o moleque assim dedura a nós, mano? E agora passar isso ali? Tá suave, a gente pode ir. Eu acho que tá suave, mano. Tô vendo que eu não tô enxergando os caras, não. Então, vamo embora. Ah, aquele cara ali é do motoclube, mano. Então pronto, não tem como. Aqui não tem ninguém. Vai ali pra concessionária ali, mais ou menos. Tu vai ter que apontar a arma, que eu vou apontar a sua faca. Beleza, beleza. Peraí, tá me ligando de novo. Vai, sobe, sobe na moto. Ele vai mandar foto no meu atisar, porque o cara acabou de sair lá de dentro da salinha lá do prefeito. Ó, do delegado. E onde que ele tá? Vamo ficar aí. É mesmo, vamo embora. Ele saiu da DP agora, então. Saiu agora? Deve tá mais ou menos, sim. Então ele deve tá mais ou menos ali pra praça, ó. Uma coisa assim. As polícias tão prendendo um cara aí. O foda é que eu não vi com que roupa que ele tá. Tive que esperei mandar uma imagem aqui pra eu ver. Nossa, o peraço. Ele tá com a camiseta branca. Camiseta branca. Ele me mandou a foto. Camiseta branca? Uma camiseta branca. Você tá vendo alguma coisa ali? Nada, mano. E esse táxi aí pode ser, não? Tem. Aonde? Acho que não. Ele, ele, ele. Camisa branca. Eu vi, eu vi. Eu vi. Ih, acho que já se ligou. Ele já se ligou, já se ligou. Tá indo lá pra polícia. Nossa, tá indo lá, tá indo entregar. Foi reto. Não, acho que foi reto, porque tudo reto e virou. Não tem como apontar arma, seu animal. Era você que tinha que dar fuga. Olha ele aí, ó. É, então deixa eu dirigir. Deixa eu na pilota. Olha ele mesmo? Vou pegar ele pela frente, filho. Desce, porra. Desce, desce. Para, 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 para. Desce, tira nele, desce, tira nele. Para, rapá. Para. Olha ele mesmo. Maluco, porra. É esse aí mesmo. Vai lá pro bequinho, vai lá pro bequinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui no táxi. Entra no táxi, entra no táxi. Entra no táxi, pô. Entra no táxi. Eu tô mirando sua cabeça. Vamos, vamos, vamos. Leve pra algum lugar, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, segue, segue. Foi mal, foi mal. Foi mal, caralho, cala a boca. Vai ver, foi mal. Posso mexer aqui no meu celular? Não pode mexer nada, não pode mexer nada. Eu tô olhando sua mão, hein. Tô, eu vi aqui pelo retrovisor aqui, eu tô vendo. Pode pegar, pega o celular da mão dele. Me dá essa porra desse celular aqui, me dá aqui, me dá aqui esse celular. Para. Ah, tá bom, é o iPhone, porra. Não, eu quero saber não, eu tô aqui, eu botei o celular aqui na minha frente já, hein. Ah, se fuder. Tô brincando, senhor, tô brincando. Tô brincando, tô brincando, você é bonito. É bonito. Você tá de zoação, né, irmão. Seu celular já tá comigo, você tá ligado, né. Tenta nenhuma gracinha não, hein. Tô ligado, meu senhor. Tranquilo. Nada, nada, nada. Tô de boa, tô de boa. Foda que tem que algemar esses caras, porque esses caras não sabem fazer RP, mano. Mesmo a gente falando que tá com o celular, eles vão lá e chamam, tá ligado? Mas vamos acreditar que esse cara aqui tá seguindo RP. Se a polícia aparecer lá na favela, a gente já sabe que ele tá fazendo alguma coisa. É a polícia ali na frente, né. É a polícia, é a polícia. Meu Deus do céu, velho. Você viu que os homens estavam ali, né, mano. Meu Deus do céu, velho. Era a polícia, velho. Caralho. Você viu os caras. Aí, eu vi os... Ô. Vem pra cá, vem pra cá. Opa. Cala a boca, irmão. Seria bom, seria bom levar ele pra represa, mano. Vá se foder, a polícia vai caçar vocês. Isso. Já falei tudo que eu sei pra polícia, seus merda. Demorou, irmão. Você vai ver o que ia acontecer com você agora, tiozão. Então vamos... Não, vamos pra nossa favela. Vai pra nossa favela, mesmo. Tranquilo. Quero saber por que você caguetou, irmão. Eu acho que eu não vou dar esse mole, né, mano. Eu vou parar aqui antes de chegar na favela. Vou... Vou gemar ele. Vou tirar tudo dele. Aí depois eu vou. Vira aqui, vira aqui. Sai do carro, irmão. Vai. Sai do carro. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Sai do carro. Levanta a mão. Tá fudido, mané. Tá fudido. Ai, ai, ai. Quero só ver a polícia. Polícia? Se a polícia vir aqui, você já sabe. O que vai acontecer contigo? Porque não pegou seu celular. Só isso que eu te falo. Não, relaxa. Não chamei a polícia, não. Então relaxado. Te dá tudo de bom, no melhor caso e tudo. Tu vai lá e trai nós. Vem que me falar. Eu comprei, seu puto. Você acha que eu vou te dar a casa? Tá escrito seu pai aqui na minha testa. Você aqui não trabalha e compra a casa, não. Pô, você tá sem algema aí? Pô, algema é mais idiota. Tô sem algema. Dá uma revistada nele. Não, já tá com o seu lado dele. Ah, tá. Tá tranquilo. Dá uma revistada nele só pra ver se ele tem alguma coisa. Mete a mão. Nada não. Você é um bosta. Ai, agora eu tô pensando. Deixar ele uma semana lá no nosso cativeiro ou matar ele? Deixa ele lá parar. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Vamos botar ele lá no cativeiro lá. Não, não mata não, senhor. Não mata não. Tenho família, senhor. Tenho família. Fica quietinho aí, irmão. Tenho família, senhor. Ninguém te perguntou não. Você não pensou isso antes de que aguentar nós? Ai, ai. Por que você abriu essa bocona aí? Porque eu quis. Porque você quis, não pode crer e tal. Aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo, né? Então você já conhece já o local que você vai passar um tempo aí? Um tempo aí? Vai ficar... Agora ele tá ferrado. Que ele não vai fazer nada na cidade a não ser ficar ali parado. Vem. Vai reto, irmão. Pô, vai mirando pra ele aí. É, vai. Ele vai fazer uma gracinha não, vai. Aí sabe que não vai. Não, senhor. Para de mirar em mim. Para. Ficou medo, porra. O senhor é o caramba. Cala sua boca, irmão. Vai logo. Vamos mostrar pra quê que nós faz com o traidor? Vamos deixar ele dentro do localzinho aí. Eu vou só à direita, irmão. Só à direita, isso. A gente ainda não arrumar a cela, se ela tá fechada. Se ela tá fechada? Claro. Tem que dar um jeito de botar esse cara ali dentro, mano. Não, não. Não precisa, não precisa não, pô. Só me deixa ir embora. Eita, tem que dar um jeito. Deixar ir embora? Você tá de brincadeira, né, irmão? Eu quis me fazer lá pra polícia. Eu quis me fazer lá pra polícia. Ai, meu Deus do céu. É muito idiota mesmo, cara. Ele acha que não tem ninguém trabalhando. E ele acha que quando eu entro na cerveja... Jogar ele do penhasco, como é que vai ser? Então, o que você quer fazer? Seria bom deixar ele aqui, ó. Por horas e horas e horas. Exatamente, mas você tá sem a chave. Sim. Nem lembro onde que fez essa merda, tia. Você não lembra de outro cativeiro aí, não? Lembro, não. Só um tipo não, mano. Cala sua boca. Eu acho que ele também lembro, mano. Eu acho que aquele telhado seu lá é outro. Peraí, eu vou pegar um... Vou pegar um pano de um cara que eu matei aqui, ó. Tinha um pano em mim. Anda não, fica aí. Não, não. Não coloca o pano em mim, não. Não coloca o pano em mim, não. Fica ali, rapaz. Fica lá onde você tá. Fica lá. Não coloca o pano em mim, não. Não coloca o pano em mim, por favor. Fica aí. Aí, ó. Pano sujo de sangue ainda, ó. Vem cá. Não, não coloca esse não. Não coloca esse não. Fica quieto. Fica quieto. Ah, peraí. Deixa eu amarrar. Aí. Então. A gente tem que decidir o que vai fazer com esse cara aí, mano. Lembrou do cativeiro aí, não? Fica, eu não lembro, não, velho. Calma, deixa eu dar uma olhada aqui. Cê não tem? Tem dinheiro aí na mão aí? Tem, tem. Tem dinheiro. Me empresta a senha aí pra eu colocar de crédito empresário, pra eu fazer uma ligação aqui. Um camarada dele vai saber. Inclusive, o russo mandou um beijo pra você, tá? Foi esse aí que roubou o russo? Não, mas ele caguetou o motoclube também. Ah, então é caguetar. Então é o cagueto, então é isso aí. Vamos ver, vamos ver. Cê tem que rezar pra ver se você vai ficar vivo, tá ligado? Porque isso aí é quase certeza que não, né, irmão? Beleza, o outro fala com a faca na mão, tá ligado? Olha lá, olha lá. Chegar perto, fura o olho dos outros. Fica lá na parede, irmão. Na parede, parede, aqui, ó. Não sabe, eles tão vindo aí que eles tão afim de bater ali também. Eles vão ver um cativeiro. Os caras tão vindo aí, o russo e os... Tá, o russo e o outro aí, aham. É, irmão, cê mexeu com muita gente, irmão. Mexeu com muita gente. Deu ruim pra você, hein? Os caras não vão poder vir porque a PC foi atrás do motoclube, ganhado o mandato. Ixi, rapaz, a polícia civil foi atrás do motoclube? Tá, tá atrás do motoclube. Tá investigando eles lá agora. Por causa desse idiota aqui, né? Por causa dele. Ele falou que o próximo vai ser a nós. Vai investigar nós tudo. Puta, que pariu, hein, mano. E aí, o que a gente vai fazer com esse cara? Não sabe nenhum cativeiro mesmo, não, mano. Queria fazer ele sofrer. Rapaz. O que que é isso aí, o que que é isso aí? Ah, deve ser os americanos. Não dá pra botar esse cara aqui, mano? Porra, mano, eu tava pensando que eu não acho um, tipo assim, tipo, de colocar, sei lá, velho, em algum lugar, fechar a porta. Então vai ter que matar mesmo. E se a gente eliminar ele, não tem mais como ter prova, tá ligado? Não. Mas o foda é que ele já cagoetou tudo, né? Civil já anotou tudo. Mas e daí? Não tem mais ninguém pra comprovar perante ao juiz, mano? Mas a gente não sabe o que ele passou pra polícia, né? Pode ser foto nossa, né? Não precisa de nada. E aí, irmão, o que que você passou pra polícia lá, vai? Vai que você tem uma chance mínima aí de sair vivo, dá essa aí, mano. Vai, show, eu vou tirar esse pano dessa boca sua aí. Obrigado. Não me mata, por favor. Só você falar o que que você mandou lá. Fala, o que que você falou? Falei, meu... O que, irmão? Ah, não tá. A gente só pescou, sim. Mas o que? Fala, abre a boca. É sério, é sério. Só falei isso. Eu falei do Motoclube. Falou do Motoclube? Você falou que a nossa só tinha arma, então. E o Motoclube? O que que você falou do Motoclube? Tinha arma também. Ah, você não foi lá pra falar só isso, né, irmão? Ah, ele acha que não tinha trouxa igual ele. Abre essa boca logo. É, e como tu vai morrer, como tu vai morrer, como tu vai morrer, eu já vou te falar como que eu descobri isso. Eu vi um policial dentro de um foguante, fui contar logo pra ele. Esse foi seu pau. E aí, você vai falar mais nada, não? Será que você vai ter que parar por aqui mesmo? É só isso, é só isso. É só isso que você tem. Você não pode falar mais nada. Não, 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 não. Não, não, não. Então abre a boca. Abre a boca, senão... É só isso, é só isso. Deixa eu viver. Não é só isso, não. Você tá contando mentira. Eu só falei que você tem todas as favelas. Não, isso aí qualquer idiota sabe. Você não falou isso só, não, vai. Você abriu a boca falando que é a casa de cada um. Falou sobre cada um. Não, não falei, não. Que não falou o que? O informante falou que você falou isso aí pra todos lá, irmão. É sério, eu não falei nada. Ah, então o policial tá mentindo, né? Você só foi lá dar a benção a eles. Ah, tá. Deve ser feliz que você vai morrer. Termina aí, pode terminar aí. Pode terminar aí. No colinho do capeta, filha da puta. Vambora. Já era, irmão. É assim que termina, né? É assim que termina. Fez coisa errada, deixa o corpinho dele lá, mano. Porra. Tá ficando aguentando nós mesmo? Quem que tá buzinando igual um animal aqui, mano? Deixa lá, deixa lá. Tem que vazar daqui, que aquilo ali é chamar a polícia. Cadê o idiota? Ele vai ficar lá batendo o cara até quando, mano? Já era, mano. Uma facãozada já que ele deu ali, já era, mano. Vambora, 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 vambora. Vai, porra. Calma aí, com a cadeira. Você vai pra sua casa? Eu vou lá pra minha casa, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos lá, vambora. Aguardar as nossas paradas. E se a polícia não estiver lá, né, mano? O que eu vou fazer é deixar minha moto bem aqui, ó. Na casa do... Do cara aqui, tá ligado? O foda é que esses caras vão querer vir aqui, mano. Sim. O foda é que eles vão querer vir aqui. Vai querer verificar tudo. Nós tomar mandato fodeu, Tonhão. Vai olhar nossos baús, carro, casa, tudo, mano. Não tem onde eu esconder isso. Aí é foda, mano. Se não tem água e comida aí, não. Me deu até fome, mano. Deixa eu ver aqui. Você tem que jogar essa faca aí fora, hein. É, depois eu jogo a faca do crime. Pode crer, pode crer. Né, guys? Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Provavelmente esses caras vão vir aqui. Eu não sei se vai vir, né, mano? Mas a gente teve que dar um fim no cara lá. O cara caguetou nós, caguetou os caras lá, tá ligado? E aí eu ia tentar deixar ele vivo. Só que, né? Não dá, não dá, né, mano? Como a gente tá fazendo o RP aqui do crime, se isso acontece na favela, você sabe o que acontece. Acontece tudo ali mesmo, né, mano? Então, como isso aqui é como se fosse uma novela, só que do crime, então a gente teve que fazer isso aí, demorou? Lógico que na vida real ninguém recomenda fazer isso, né, mano? Então, deixa o like. Morador entrando na favela do C.V. Morador tá tranquilo. Então deixa o like, compartilha. Tem alguém entrando aí, porque é morador. Fui. Morador tá tranquilo. 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 Tchau.